Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de agora, ou de hoje, é uma ficção em debate. E vai ser aquele anime especial de domingo, do anime 21, né? Do artigo que eu faço lá. E o nome do anime é The Gears From Another... Pera aí. Eu esqueço as coisas? Eu sou um ridículo. The Gears From The Other Side. The Gears From The Other Side. Que é aquele mangá que lançou no Brasil recentemente. Na verdade, o nome do mangá em japonês é Sukuni no Shoujo. Também traduzido por A Garota do Outro Lado, né? Mas qual a pegada, né? Eu fiz esse artigo, né? É um alvozinho curto de 9 minutos. É uma chamativa, um chamariz, né? Pro mangá. É só uma introdução dos personagens e um pouco do cenário. É um alvo muito bonitinho e muito tocante, né? Que trabalha a relação da menininha chamada Shiva com um ser meio que sombrio, né? Um guardião, né? Ela que protege ela. Que é meio que o pai que cuida dela, mas não sei se tem... Acho que não tem nenhuma relação familiar com ela. Mas simplesmente um guardião que cuida e protege ela e tal e ela mora com ele. Não é explicado no alvo as circunstâncias da menina ou do guardião. É só um alvo mais de chamada mesmo. Pra dar como porta de entrada pro mangá e pra história mais... A tua história mesmo, né? E eu fiz o artigo desse alvo porque é um alvo muito bonito. E eu gostei muito. E eu vou passar pra vocês o artigo, como sempre. Pra vocês darem uma observada, né? Do que eu escrevi, não sei. Dá uma lida. Aí depois eu passo uns slides também. Pra vocês darem uma olhada nas imagens mais destacadas do anime, né? Que eu escolhi. E depois eu debato um pouco uma leitura do anime. Diferente um pouco da do artigo. Pra expandir mesmo. Porque é um alvo muito bonito. E ele tem uma mensagem muito interessante. O alvo ele não tem fala, né? Ele é um alvo puramente animado, né? Apenas a animação e a trilha sonora. E a relação entre os dois personagens centrais e o cenário também. E alguns outros personagens que a gente meio que não tem informação. E deixa eu mostrar as imagens pra vocês. Vocês vão acompanhar nos slides. Então, nada mais é do que um conflito onde tem dois mundos. Um mundo branco e um mundo escuro. Um mundo sombrio e um mundo claro. Aparentemente, o mundo escuro, ele corrompe ou maldiçoa. Os seres vivos ou seres que estão do lado claro do mundo, né? E nada mais do que essa Shiva. Ela é um personagem do mundo claro. E o guardião dela é um personagem sombrio. Do mundo escuro. E tem todo esse paradigma, no caso, esse personagem. Tem todo esse conflito onde... Como você pode ter essa relação entre seres que não podem coexistir? Eles não podem coexistir. São como se fossem água e vinho. Água e óleo. Eles não misturam. Não se misturam. Eles não podem se tocar. Eles não podem se relacionar. Porque se o mundo sombrio tocar o mundo claro, ele amaldiçoa. Ele corrompe o mundo claro. Ou o mundo dos vivos, né? E, tipo, nesse caso, nessa cena. E esse ser aí não é o personagem guardião. É um outro personagem do mundo sombrio também, que está na fronteira. E a gente não sabe o que ele faz ou como funciona. A gente sabe que ele corrompe os seres do mundo claro, né? Do mundo vivo. E tem toda essa delicadeza, esse amor, essa relação entre um ser vivo do mundo sombrio e um ser vivo do mundo claro, que estão coexistindo e sendo familiares, né? Mesmo pai e filho, uma relação amorosa, uma relação de afetividade familiar. Não romântica, lógico. Mas eles não podem ter nenhum tipo de contato. Embora eles tenham uma humanidade equivalente, né? Ambos são humanos, ambos são afetivos, carinhosos. Ambos veem um ao outro como seres semelhantes mesmo. Como seres dignos, né? Como, enfim, como seres vivos, né? Pungentes e tal. Mas eles são completamente opostos no sentido de existência. A existência deles é oposta. E o mundo onde eles pertencem e de onde eles vêm é oposto. Então a matéria de origem deles é oposta. E eles não podem se misturar. Eles não podem se interagir. Então é muito doloroso. Porque ao mesmo tempo que eles têm uma conexão, uma completa relação de convivência, de amor mesmo, de estarem juntos, de companheirismo, eles não podem, de fato, coexistirem como dois iguais. Eles sempre são dois diferentes de maneira absoluta, sabe? E é muito triste, desse ponto de vista da relação, uma relação que não pode se expressar na sua amplitude, na sua completude. Então eles sempre estão ali, lado a lado, em mundos paralelos. Mundos que não se misturam, mas que respeitam um ao outro. E o próprio mundo, além dos personagens, é assim. É como se fossem mundos paralelos, né? Mundos segregados, que respeitam um ao outro. Aparentemente respeitam, né? Não dá pra saber qual a relação profunda do mundo escuro com o mundo claro. Mas que estão ali num equilíbrio, né? Um equilíbrio de yin-yang, de forças. Onde pra um existir o outro, aparentemente, também tem que existir, né? Embora seja um pouco ambíguo falar isso sobre o anime. E tem o aprofundamento do mangá, que eu desconheço. Mas é toda uma relação muito delicada, é uma relação muito bonita. É uma animação muito bonita. É um movimento fluido da animação, também com cores muito bonitas. Os personagens são muito interessantes. Mesmo que eles não falem. As ações, né? As gesticulações dele, um para o com o outro, sem se tocarem, né? Ele não pode se tocar. São muito legais. A convivência deles familiar. E tem todo esse paradigma, né? De você estar num ambiente onde você não pode ser, coexistir, né? Embora coexista, não pode de fato interagir. É muito estranho. A gente pode pensar em paralelos mundanos mesmo. Onde a gente pegar pessoas de religiões diferentes. Ter um preconceito uma com a outra. Tipo um lance Romeu e Julieta da vida. Onde você não pode de fato coexistir com a pessoa. Porque ela é de uma casta social diferente. De uma fé diferente. De um dogma diferente. Ou de uma situação social específica diferente, sabe? Ou mesmo com a gente com a natureza, né? O ser humano, quando a gente vai... Digamos, hoje em dia, né? Principalmente. Se você não tiver o respaldo social. E de cair no meio do mato. Cair no meio do deserto. Cair no meio do ártico. Sem os aparatos sociais, né? Sozinho. Você é absorvido por esse meio, né? Você vai ser aniquilado. Vai morrer. E vai ser absorvido por esse meio. É como se fosse água e vinho. O humano no meio do ártico. O humano no meio de uma floresta tropical. O humano no meio do oceano. É um ser orgânico em decomposição. É a mesma coisa que os serem... Com quase certeza absoluta de que será decomposto e irá morrer. Sabe? Então tem toda essa relação com o meio. Onde por mais que o meio te abrace, você abraça o meio. Por mais que você goste dos seres vivos. Você goste da natureza. Você não pode ser um com a natureza de fato. Porque se você for um com a natureza de fato, ela te aniquila. Então tem todo esse esquema. O lado sombrio, nesse anime, ele tem essa pegada de possibilidade de aniquilação. Se você interagir com ele, ele vai te absorver. Então é como se você fosse frágil e efêmero perto do lado sombrio. Nesse cenário. E o lado sombrio, ele sempre vai ser mais forte. Pelo menos pelo que passou no alvo, né? Não sei se no mangá tem alguma coisa a mais. Mas o lado sombrio, assim como o guardião da menininha, o guardião da Shiva, ele é humano também. Ele demonstra a afetividade como um deus bom, né? Como um deus que não pode proteger ou dar um destino bom para aquilo que ele ama. Para a menina, no caso. Mas ele está ali cuidando e tentando o máximo possível fazer com que ela tenha uma dignidade de existência. Então tem toda essa reflexão em um alvo de apenas nove minutos. Um alvo curtíssimo. Você pode pegar todo um paralelo social, um paralelo com a nossa relação com a natureza. E também entender o quanto a gente não pode interagir de fato com a natureza. O quanto a natureza também é amorosa o suficiente para deixar a gente viver. Deixar a gente existir. Mas em um passo errado, em um milímetro errado que a gente dê, a gente desaparece. E volta a ser natureza. E volta a ser inorgânica. E volta a ser matéria em decomposição. E volta a ser energia no meio. É um anime incrível. E tem nove minutos. Isso só para refletir sobre ele. Agora, se você quiser ficar mais focado na relação dos personagens. No conflito de não ser a busca da Shiva. Ela está simplesmente ali com o guardião dela. Eu não sei quais os contextos do interior dela. Ou o contexto do guardião. Não é explicado. E também não precisa. Porque, como eu falei, há uma porta de entrada para o mangá. E é isso. Tem pequenas... Pequenas... Pequenas ganchos, né? Para a gente poder aprofundar o que significa esse ovo. Mas o ovo em si mesmo já tem uma mensagem extremamente interessante. Então, eu recomendo mesmo que vejam o ovo. Não custa nada. Nove minutos da sua vida. Ler o texto também, de praxe. E ver o vídeo. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Não vou ficar mais me enrolando. Acho que já debati o suficiente sobre uma pequena perspectiva da mensagem. Paralelado à do artigo. Que não é a mesma coisa. É uma outra perspectiva do artigo. E é isso. Vamos até o próximo vídeo. Até a próxima sessão de domingo. Ou de uma resenha de anime. Até mais.